Música Oi amores, tudo bom com vocês meninas? Então gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo falando sobre cabelitos Falar um pouquinho sobre o Magic Color Que é um desamarelador super perfeito, sabe? Eu usei ele, esse aqui, que é o meu Magic Color Que a Tatiana Lobo me enviou Vou deixar o link da lojinha dela aqui embaixo Ela vende online, é super seguro a lojinha da Tati E ela me deu e falou Amiga, você usa dessa forma, que é o que vocês vão ver já já no vídeo Como é que eu fiz todo o procedimento E ele tira todo amarelado Como o meu cabelo antes tava bem amareladinho Só que o meu cabelo tem dois tons Como vocês sabem, aqui ó, é o natural dele Que tá com uma raiz bem crescida Que eu vou... Eu vou pintar essa semana, né? E embaixo tem as invertidas e as mechas loiras Onde tava as invertidas, ele ficou um tom mais dourado Como vocês podem ver, tá meio adorado, sabe? A parte do castanho escuro, que era as mechas invertidas Ele ficou um tom de um castanho mais claro Um castanho dourado, assim E onde que eram as mechas loiras ficaram bem branquinhas, bem platinadas Se você tiver um cabelo bem platinadão Eu acho que o cabelo vai ficar bem, bem, bem branquinho Bem legal, vai tirar aquela... vai tirar aquela cor ovo, sabe? Eu gostei bastante Porém eu indico usar de 15... tipo uma vez no mês Intercalar ele com o Keratom Essa aqui é a minha opinião Eu uso ele... por exemplo, eu usei hoje Daqui a 15 dias eu uso o Keratom Aí depois de 15 dias eu uso o outro Mas tem meninas que tem o cabelo muito loirão mesmo Já aí usam uma vez na semana Pra poder tirar o amarelado bem O meu cabelo como tá mais escuro do que loiro Ele tem mais castanho do que loiro Eu uso de 15 em 15 dias Mas se eu tivesse um cabelo bem loirão Eu usaria uma vez na semana Que eu acho que é o mais certo, né? Porque o cabelo... vocês sabem que o cabelo loiro Ele fica muito ovo Fica muito amarelado Você tem que ter todo um cuidado pra poder manter a cor dele Então, bora conferir como é que eu fiz? Seu cabelo já tá amarelado E você só pensa em deixar ele mais com tom mais platinado Tirar aquele amarelado ovo do seu cabelo? Vem comigo que eu vou te mostrar o que fazer Bom, a primeira coisa é você lavar o seu cabelo Lavar ele normalmente com o seu shampoo normal Lava bem direitinho Eu lavei duas vezes pra deixar o cabelo bem lavadinho mesmo Agora nós iremos pegar o Magic Color É esse produto, ele vem nesse vidro preto de 500ml Ele é ótimo Ele tem uma textura boa Uma textura mais grossinha Ele é bem escuro, quase preto Ele é um roxo quase preto E eu vou colocar essa quantidade que vocês estão vendo No potinho pra estar aplicando no cabelo Nós iremos usar luvas de plástico Pra evitar que manche a mão E iremos passar nas mechas Mecha por mecha Tá? Ele é bem escuro Deixa o cabelo bem preto A gente pensa de início Nossa, tô morena Mas não É normal pra poder tirar aquela cor ovo, sabe? O cheirinho do Magic Color é ótimo Muito cheiroso mesmo Cheirinho de chiclete Super agradável Depois que você pegar uma intimidade Você vai conseguir lavar o seu cabelo Fazer tudo dentro do box Sem usar luva Sem usar nada Essa foi a primeira vez que eu utilizei Depois de ter passado no cabelo inteirinho Eu deixei 5 minutinhos com o cabelo preso Eu fiz uma lambança danada Porque como eu falei É a primeira vez que eu usei Então eu não tinha intimidade com o produto Agora eu faço no banho mesmo E tudo normal Depois de 5 minutinhos É só você enxaguar o cabelo normal Que ele vai ficar lindo e coiro Então, gente Foi esse procedimento que eu usei Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Quem quiser comprar Vou deixar o link da Tati aqui Um preço super acessível Um produto bom Tá? Não é porque ela é minha amiga Porque ela me deu produto Nem é jabá É porque eu gostei mesmo Eu achei que meu cabelo melhorou bastante Deu uma cor legal Tipo, é como se eu tivesse pintado O cabelo novamente Entendeu? E consegui deixar ele numa cor legal Então é isso Super beijinho a todas Fiquem com Deus Até os próximos vídeos E bye bye E falar um pouquinho Sobre mais do que o color Falar um pouquinho sobre